Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no Partiu Fofocar, e se você ama ficar por dentro de tudo o que acontece com os famosos e televisão, se inscreva em nosso canal. Hoje vamos falar sobre o ator Leandro Lima, mas antes já vai deixando seu like. Logo após o grande sucesso na novela Pantanal, onde interpretou o peão Levi, o ator Leandro Lima de 41 anos, engatou mais um sucesso na faixa das nove, e agora se destaca com o personagem marino de terra e paixão. O ator paraibano também desperta curiosidade no público sobre a vida pessoal. E muitos se perguntam se o galã é solteiro ou casado, e a resposta é sim, o ator é casado e é pai. Leandro Lima é casado com a modelo Flávia Lucine, de 34 anos de idade. O casal está juntos desde 2012 e são pais do pequeno Tony, que completou um ano de idade em junho. Inclusive o nascimento do filho do casal tem uma história inusitada, ele nasceu em um carro. O bebê foi ansioso e resolveu chegar cedo ao mundo enquanto os pais estavam a caminho da maternidade. Após Flávia sentir contrações, eles seguiram para o carro para ir ao hospital. Mas após duas quadras de casa, quando pararam em um semáforo, o garotinho nasceu. Flávia tem carreira internacional e ficou conhecida como uma das Angels da marca de lingerie Victoria's Secret. Natural de Francisco Beltrão Cidade do Paraná, a modelo foi descoberta aos 13 anos de idade por um olheiro que passou pela vila em que morava. Durante a pandemia o casal chegou a viver em um sítio na Itália, mas logo depois se mudaram para São Paulo, onde o filho Tony nasceu. Mas pra quem pensa que o ator Leandro Lima tem só um filho, se enganou. O galã da novela Terra e Paixão pegou todos de surpresa ao descobrirem que ele tem uma filha de 22 anos. O público ficou surpreso pois não imaginava que ele já tivesse uma filha dessa idade. Leandro Lima é pai de Julia Lins, de 23 anos de idade. A jovem trabalha com moda e beleza e é fruto do relacionamento do ator com a jornalista Daniela Lins, com quem se relacionou entre 1999 e 2007. No momento o ator está gravando a novela Terra e Paixão, onde vive o personagem Marino, um delegado em Terra e Paixão. E aí você gostou saber um pouquinho sobre a vida do ator Leandro Lima? Deixe seu comentário abaixo e aproveita pra deixar sugestão sobre qual famoso você tem curiosidade de saber um pouquinho mais. E se você ama acompanhar tudo o que rola no mundo dos famosos, televisão e muito mais, você já sabe, basta se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho